Este capítulo narra a partida de Israel. A partida dos filhos de Israel do Egito foi a certidão de nascimento do povo e da nação de Israel. Deus dá instruções a Moisés sobre os movimentos, as paradas que os israelitas tiveram que fazer em sua marcha. Para que não houvesse apreensão, para que não houvesse descontentamento, Deus disse a Moisés com antecedência onde eles teriam que ir. Ele também disse que o faraó resolveu destruir Israel e que, consequentemente, Deus resolveu destruir o faraó. De sua parte, o faraó persegue Israel. O rei não percebe que, enquanto ele acaricia seus projetos malignos e vingativos, na verdade está facilitando o cumprimento dos designios de Deus com respeito a ele próprio. O faraó resolve fazer tudo o possível para trazer as pessoas de volta ou para destruí-las. Para esse fim, ele cria um exército e dispõe do melhor de seu armamento e de seus homens de guerra e, assim, ele não tem dúvidas de que os escravizará novamente. Somos informados de que os filhos de Israel saíram com uma mão poderosa, ou, como o hebraico diz, com uma mão alta, significando encorajamento, confiança, ou seja, saíram sem medo. Os filhos de Israel ficaram assustados quando perceberam que o faraó os estava perseguindo. Eles sabiam muito bem a força, a fúria do inimigo e também conheciam a sua própria fraqueza. Alguns clamaram ao Senhor, o medo fez com que eles orassem, isso foi um bom efeito do medo. Outros clamaram contra Moisés, o medo deles os fez murmurar. Estes sussurros ou essas murmurações expressam aqui algumas coisas, por exemplo, desprezo pela liberdade em preferir a escravidão. Também demonstram uma vil ingratidão para com Moisés, que foi o fiel instrumento da sua libertação. Deus diz aos filhos de Israel para marcharem. Moisés pedira que ficassem parados e que esperassem ordens de Deus e agora recebiam essa ordem diferente. Talvez achassem que seriam obrigados a marchar para a direita ou para a esquerda. Não, diz Deus. Diga-lhes que marchem em frente, diretamente para o mar, como se ele tivesse uma frota de navios de transporte prontos para embarcar o seu povo. A abertura do Mar Vermelho foi um exemplo do poder infinito de Deus no reino da natureza. Foi também um exemplo do maravilhoso favor que Deus fez a Israel. Tendo sido retirados do Egito de maneira tão triunfante, os israelitas não duvidariam de que logo estariam em Canaã tendo um Deus assim para confiar e um mediador entre eles e Deus. Mas amigo, lembre do seguinte, para atravessar o mar de problemas, você precisa colocar os pés na água numa atitude de fé. Deus não pode dar esse passo em seu lugar, em meu lugar. que pela sua graça, com fé, nós demos o passo colocando os pés na água. Que Deus abençoe você.